Lembrando que se vocês clicarem naquele link, vocês não vão conseguir alterar o código, somente vão conseguir alterar o código se virem aqui em arquivos e salvarem uma cópia no drive de vocês. Para quem ainda não tem muita familiaridade com o Colab, que é a plataforma de testes da Google, vocês podem depois acessar esse código e salvar ele, salvar esse código, ou no formato do Python, .py, que vocês podem rodar ele no Visual Studio, podem rodar no Spider, no PyCharm, podem usar na ideia Python predileta de vocês, ou vocês podem também fazer download no formato Jupyter Notebook, que é esse formato aqui que a gente está utilizando, que o próprio Colab usa, que é um Jupyter Notebook. Certo? Só para situar vocês, esse exemplo, ele vai treinar uma rede neural simples para classificar imagens de roupas, como tênis, camisetas, bolsas, vestidos, botas, certo? E para isso a gente vai utilizar, então, o TensorFlow, o Keras e uma base de dados chamada Fashion Mnist, que está disponível quando vocês instalam o TensorFlow, está disponível dentro do Keras, ou ainda é uma base de dados disponível lá no Kegel, no Kegel.org. Então, primeiramente, nós importamos o TensorFlow e criamos um apelido para o Keras dentro do TensorFlow, vamos importar o Keras para a gente poder usar separadamente o Keras, sem ter que referenciar todo o caminho, o TensorFlow, ponto, Keras, então a gente vai fazer aqui essa importação do TensorFlow e do Keras. Duas bibliotecas auxiliares, NumPy, por que NumPy? Porque os formatos de dados, os tipos de dados utilizados pelo Keras e pelo TensorFlow são formatos NumPy e o MATLAB, desculpa, o MATPRO Live, o Pplot, para a gente poder, só para mostrar as imagens que a gente vai subir do Fashion Mnist e os resultados também, então, são auxiliares. Então, rodamos. Então, aqui só apareceu aqui que eu mandei printar a versão do Keras, do TensorFlow, desculpa, é a última versão, 2.3.0, última versão disponível. Certo. Agora vamos importar a base de dados do Fashion Mnist. Aqui, eu estou fazendo, como eu falei, ele é um dataset que vem junto com o Keras para testes, né? Então, Fashion Mnist, esse objeto recebe essa classe. E faço um load dos dados. Vou fazer a separação já em teste, base de teste e base de treinamento. Então, Train Images e Train Labels recebem, aqui vai receber, então, as imagens para treinamento. E aqui as classes resultantes e as classes a qual essas figuras aqui do treinamento pertencem. Mesma coisa para teste e suas respectivas classes. Vamos fazer o load. Vamos carregar a base de dados. Já carregou. Vamos carregar a base de dados. Então, carregando a base de dados, é criado quatro arrays, né? Um com as imagens de treinamento, um com as imagens de teste, e um array com os labels de treinamento, e um array com os labels de teste, labels ou classes, né? Esses labels aqui é um número de 0 a 9, ou seja, são 10 labels, que representam 0 camiseta, 1 calça, 2 suéter, 3 vestido, 4 casaco, 5 sandália, 6 camisa, 7 tênis, 8 bolsa e 9 botas. Esses prints aqui, só para nós vermos o que foi importado. Então, foi importado 6 mil imagens de camisetas, calças, suéter, para a base de treinamento, com o tamanho de 28 por 28 pixels. Então, nós temos uma imagem com 28 pixels de largura por 28 pixels de comprimento, largura e altura, desculpa. E 6 mil, também 60 mil, classes respectivas dessas 6, 60 mil figuras. Na base de teste, 10 mil figuras, 28 por 28, 28 pixels por 28 pixels, em tons de cinza, tá? E 10 mil labels também. Então, aqui, para vocês terem uma ideia do train labels, tá? Dos labels, ó. É um array, então, é um array de 60 mil posições, e na posição 0, 9, posição 1, 0. Então, a primeira figura é um 9. O que é um 9? A primeira figura é uma bota. A segunda figura, aqui, desses 60 mil, né? A segunda figura é um 0. 0 é o quê? Camiseta. A terceira figura é um 0. O que é? É camiseta. A última figura, desses 60 mil, então, a figura de 60 mil, por exemplo, é um 5. O que é 5? 5 é um casaco. Aqui, vai botar a figura 0, ou seja, a primeira imagem, a primeira imagem do nosso array de teste, desculpa, a primeira imagem do nosso array de treinamento. Não vou explicar a função, as funções figuras do biblioteca Ploa, mas é o que ela faz nada mais é do que mostrar aqui pixel a pixel a figura. Então, o método image show mostra essa figura aqui na tela. Color bar, essa coluna aqui com as cores. LED falsa, que não tem grid, e show para mostrar. Então, só para vocês verem. Ah, vamos ver qual é a 60 mil, para ver se realmente é um 5, né? 60 mil, para ver se realmente é um casaco. Vamos pintar a 60.000 aqui para nós ver. Ah, desculpa. É 5,999. 5,999. Pronto. Não dá para a gente ver direito o que é isso. Mas, enfim. Pela lógica, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está certo. É uma sandália. É o 5 é uma sandália que começa no zero. Então, isso aqui é uma sandália. Ok. Então, a última ocorrência é uma sandália. Está correto. Bom, aqui eu estaria fazendo um escalonamento. Porque, como as imagens, aqueles pixels, os 28x28 pixels, tem um valor, cada um desses pixels tem um valor entre 0 e 255. Certo? Porque ou 0 é preto ou 255 é branco. Então, é um valor escala de tons de cinza entre preto e branco. Eu posso fazer um escalonamento. Eu posso fazer uma sandália, porque vai ficar muito mais fácil. Se vocês terem lembrados, lá da teoria, da parte inicial de redes neuronais, quanto maior o intervalo dos resultados de um neurônio, mais processamento e menos acurácia, no final, vai ter o nosso modelo. Então, é interessante eu poder limitar os valores possíveis para cada um desses neurônios. É o que está fazendo aqui. Está dividido por 255. Eu não vou fazer essa divisão agora para nós podermos fazer um teste com, fazendo o escalonamento e não fazendo o escalonamento. Eu não vou escalonar agora. Aqui eu vou botar 10 figuras. Vou mostrar as 10 figuras da nossa base, as primeiras 10. Só para vocês terem uma ideia do que é. Então, a figura 1 é uma bota, a segunda figura 2 é uma camiseta, a terceira é uma camiseta on top, a quarta é um vestido, assim até a 10, 10 por 10. As 25 figuras, 5 por 5. Então, eu tenho 25 figuras aqui. Certo? Então, mostrando as 25 figuras, só para a gente ver. Bom, ok, eu tenho minhas entradas, ou seja, eu tenho a minha base de teste pronta, com suas respectivas classes de saída, os labels, de treinamento e de teste. Agora, eu vou construir um modelo. Lembre-se, primeiro eu penso na entrada e na saída. Então, na saída nós temos 10 valores possíveis. Na saída nós temos esses 10 valores possíveis. E na entrada nós temos uma figura de 28 por 28. 60 mil figuras, no caso da base de treinamento, 60 mil figuras de 28 por 28 pixels. Então, vamos construir agora o nosso modelo de rede neural, camada por camada. Então, o processo é construir o modelo, compilir o modelo, treinar o modelo. E depois eu posso fazer as predições, mas primeiro eu tenho que construir e compilar esse modelo. Então, primeiramente, nós temos que pensar que a nossa rede neural é uma rede neural de várias camadas. Camada de entrada, camada oculta, camada ocultas, pode ter mais de uma, e camada de saída. Então, o principal bloco de construção da rede neural é a camada, ou layers. As camadas, ou layers, extraem representações dos dados inseridos na rede. Por sorte, essas representações são significativas para o problema à mão. Transição estranha. Muito do deep learning consiste em encadear camadas simples, muitas camadas. Tem parâmetros que são aprendidos durante o treinamento, que é o nosso caso aqui. Então, montando o nosso modelo. Então, model, o objeto é o queiras sequencial, porque são várias camadas que são executadas sequencialmente. A primeira camada, a camada flatten, é a camada de entrada. E a camada de saída, vejam aqui, é uma camada densa de 10, tamanho 10, porque nós temos 10 possíveis saídas. Certo? São essas 10 possíveis saídas aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São essas 10 saídas. Então, por isso que eu digo que aqui tem 10 saídas. A nossa entrada, a nossa entrada é uma imagem de 28 para 28. O que eu faço aqui, o layers flatten, o que faz? Eu vou pegar aquele array, aquela matriz de 28 para 28, e vou transformar em um array de 756, que é 28 vezes 28. Certo? Então, eu vou, em vez de eu entrar com uma matriz, eu vou entrar com um vetor. Eu vou transformar aquela matriz em um vetor. Então, eu vou fazer um flatten, vou diminuir, vou achatar a minha entrada. E vou ter uma camada oculta com 128 neurônios. Então, aqui é a quantidade de neurônios, 128. Por que 128? Podia ser 256, podia ser 96, podia ser 48. Vocês precisam ver que 128 aqui, neste caso, com essa entrada de 756, é o ótimo. Lembre que na aula passada eu falei que a camada oculta deve ter neurônios de entrada mais neurônios de saída dividido por 2. Se eu fizesse isso aqui, ia dar 256, mais ou menos. Não, Marcos, o que mais? Se eu fizesse isso aí, dá 700, desculpa. 28 para 28 é 784. 784, 784 mais 10, dividido por 2, daria quase 400, 397 neurônios na camada oculta. Então, a gente faz um teste trocando essa quantidade de neurônios na camada oculta, para ver se se melhora ou piora a performance. E a camada de saída, então, tem 10 neurônios, um para cada classe, um para cada possível classe, dessas aqui. As funções de ativação são, no caso aqui, na camada oculta, eu uso o relu. E na camada relu, até o determinado valor é zero, depois ele é o valor que dá. Vocês estão lembrados, é um gráfico mais ou menos assim, uma reta horizontal sobre o eixo do x e depois é uma reta perpendicular no eixo x e y. Essa que seria a saída de uma função remu. Se a data se adequou muito bem a esses casos aqui. E a função softmax, ela é adequada para quando eu tenho múltiplas classes de saída. Então, se eu tivesse uma classe de saída só, eu utilizaria a função sigmoid. Certo? Não a função, porque teria só duas classes, né? O zero e um, então seria interessante usar sigmoid. Neste caso, quando eu tenho dez classes, a melhor função de ativação para multi-classes é a função softmax. Certo? É a melhor. Existe em exclusos, vocês podem procurar isso, vocês vão ver. Então, crio o modelo. Modelo criado. Modelo criado. Modelo criado. Modelo criado. Modelo criado. Modelo criado. Modelo criado.